Oi meus amores, hoje nós vamos aprender a fazer bolinho de arroz e sério gente, esse é o bolinho de arroz mais fácil do mundo Tenho certeza que você vai gostar de aprender Papel e caneta na mão e anota a receita Você vai precisar de um ovo, vai precisar também de 5 colheres de maisena, maisena ou farinha de trigo, tá bom gente? Vai precisar também de 2 colheres de queijo parmesão ralado e 5 colheres de queijo mussarela ralado Vai precisar também de 1 xícara de arroz cozido E também vamos usar leite, eu não vou usar isso tudo gente, é só um pouquinho, mais ou menos 50 ml E cebolinha, usa a erva que você desejar, eu gosto de cebolinha, vou usar cebolinha Cebolinha, pimenta, sal, temperos a gosto, tá bom? Não vou usar sal porque eu acho que não há necessidade, mas se você acha que há necessidade, pode usar Em um recipiente você vai colocar o arroz Vai misturar, vai colocar também o ovo e os demais ingredientes O leite gente, é só um pouquinho, só um pouquinho mesmo, que é para dar uma liga, que é para misturar, ficar mais bem misturado, tá bom? E aí depois que você colocou o leite, dá aquela misturada legal E aí você vai colocar a maisena ou no caso a farinha de trigo se você for usar Coloca a metade, mistura, depois que estiver bem misturado, aí você vai e acrescenta a outra metade Se você vê que há a necessidade de colocar mais um pouco, além das 5 colheres Aí você coloca, deixa eu explicar Pode ser que mesmo colocando as 5 colheres, porque depende muito aí do tamanho do teu ovo, né? Então, se você vê que vai ficar muito mole, que não vai dar para fazer umas bolinhas Aí você vai acrescentando um pouco mais de maisena ou farinha de trigo Que é para dar uma consistência legal na hora de fazer as bolinhas para assar Por último, você vai colocar a sua erva Eu coloco cebolinha, como eu falei, vocês podem colocar a erva que vocês quiserem Pode colocar salsa? Pode Pode colocar coentro? Pode Aí é a seu gosto Eu amo cebolinha, só cebolinha, gente Então, vai ela mesmo Um pouquinho de azeite na mão, que é para quando você for fazer aqui as bolinhas Não ficar grudando Coloquei demais, mas é isso aí, gente Não tem problema não, vai dar certo E aí vocês vão fazer as bolinhas da forma que vocês desejaram Eu vou fazer desse jeito aí, que é como eu já sou acostumada a fazer Depois, eu vou fazer aqui na minha airfryer, mas você pode fazer num fogo aí com óleo Melhor, pode colocar no óleo Você, quem sabe, é a melhor forma de fazer Na airfryer eu coloco 200 graus a temperatura Primeiro eu coloco 12 minutos Depois de 12 minutos, gente, eu viro para o outro lado Aí coloco mais 10 minutinhos É o tempo que fica bom para mim Fica assim, ó Se você fizer no óleo, ele vai ficar mais crocante Eu sinto que no óleo ele fica muito mais crocante Aqui ele fica mais sequinho, dessa forma Não quer dizer que está ruim De jeito nenhum É uma delícia Eu já faço essa receita aqui em casa há bastante tempo E todo mundo gosta Todo mundo que come, ama Super fácil, como vocês podem ver Não é aquele bolinho de arroz elaborado Mas é muito gostoso Vale muito a pena fazer Nada de jogar arroz fora Não joga o arroz fora, não Aproveita fazendo bolinho A família agradece Gente, se vocês gostam desse vídeo Desse tipo de vídeo Comenta aí embaixo Deixa um joinha Se inscreve no canal Que aqui sempre nós estamos postando receitinhas fáceis Assim como essa, tá bom? Beijo, beijo E até o próximo vídeo Te encontro aqui embaixo nos comentários, tá bom? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau